Música O pessoal do açaí não cai não, cara Correndo pelas verabas Quem pensa que ele morreu Não sabe de nada Samba é lá do cachê O emprego lá no capô Com a rainha e a mil ruins E tudo que a gente aflou lá de novo Samba é vida três vezes trinta Sempre com medo em trás Não tem estresse, não envelhece Samba é primo do jazz Beleza Beleza Alança as cadeiras Vai, vai, vai Samba é a moreira Samba é só e não cai não, cai Correndo pelas verabas Quem pensa que ele morreu Não sabe de nada Samba é teu Nenê Nenê É a desculpa É fazer dos teus O que o povo quer A razão da culpa Estão Ela é dos teus braços A minha vida Te daram sem razão E a subir qualquer E vou parar de tirar E eu sei brilhar 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 Amém. A nossa vida é um dia melhor Quando me tremei o meu coração A gente tem É possível ter a atenção que eu ia encontrar Eu conheci o paixão E foi assim que achei o meu pé fechou E me perguntei sem medo de me aperfei E me perguntei e pensava em dois E foi assim que toda a minha vida se voltou Jamais fui tão feliz que eu fechou E o meu pé fechou E me perguntei e pensava em dois Você e eu qualquer lugar e menina Eu só me lembro de você sorrindo Eu não me canso de dizer Bem-vindo, nossa amor Você e eu qualquer lugar e menina Eu só me lembro de você sorrindo Eu não me canso de dizer Bem-vindo, nossa amor Eu não me lembro de você sorrindo Eu não me lembro de você sorrindo Eu não me lembro de você sorrindo Eu não sei se o que eu disse foi o pior do que você me fez As palavras do meu não me lembram Eu não disse pra mim, é a última vez Mas eu ouvo o meu chico, meu chico, meu chico Você chega e me meras em de um jeito Então você não parece um macho de Deus Onde eu digo quem não volta, amanhã depois que eu gosto A visão de procurar, saber buscar, o pior é que eu gosto Hoje eu digo quem não volta, amanhã depois que eu gosto Onde eu digo quem não volta, amanhã depois que eu gosto Eu chorei, na vida, amanhã depois que eu gosto Apesar de me ajudar, a voz de mim, eu não comecei Apesar de me ajudar, amanhã depois que eu gosto Apesar de me ajudar, amanhã depois que eu gosto Apesar de me ajudar, amanhã depois que eu gosto Apesar de me ajudar, amanhã depois que eu gosto Apesar de me ajudar, amanhã depois que eu gosto Apesar de me ajudar, amanhã depois que eu gosto Apesar de me ajudar, amanhã depois que eu gosto Apesar de me ajudar, amanhã depois que eu gosto Onde eu gosto Dou o que a gente FM, me também you are O total seguro é sempre quando assim Você não vai esquecer de mim Escolha essas que nascem Eu tenho isso com você que estiver Todos homens se a de teu amor Vai te ouvir Você se derrubar É que o homem da sua, mulher da sua Acordei minha voz, agora essa ousadia É seguir a mente que te procura Mas é mesmo isso que eu não vou ser Outro dia, vem te perguntar Olha lá, mas que eu não vejo Eu tenho a mente de pé Eu tenho a sentir você Eu tenho a mente de pé 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA